Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Rafael do Programa Japonês Online e esse é um vídeo num formato um pouco diferente dos outros aqui do canal. Tô fazendo um teste pra ver se eu consigo fazer uma maior frequência aqui porque assim a gente depende de menos fatores pra entregar o conteúdo. Eu posso fazer isso de qualquer lugar praticamente sem se preocupar com setup. Então você tá escutando apenas a minha voz e eu deixo alguns vídeos aí na tela só para ir ilustrando e você pode consumir esse conteúdo num formato um pouco mais podcast. E hoje eu quero falar sobre como que você pode voltar a estudar japonês depois de um tempo parado. Eu fiz uma postagem no nosso Instagram recentemente perguntando como que foi a sua semana de estudos. Inclusive se você não tá acompanhando o Instagram do Programa Japonês Online, tá muito legal. Nós estamos com algumas séries ali bem interessantes, né? Trazendo dicas, trazendo palavras, trazendo um material mesmo, principalmente relacionado a kanji. Vale muito a pena você acompanhar o nosso Instagram que é arroba programa japonês online. E eu fiz essa postagem fazendo uma pergunta de como foi a sua semana de estudos de japonês. E várias pessoas comentaram ali de eu tô um pouco parado porque eu estou sem tempo e eu tô querendo voltar, mas não sei o que fazer. Isso que me motivou a gravar esse vídeo aqui. Que é o seguinte, ó. Se você ficou um tempo parado sem estudar, o que você tem que fazer? Simplesmente volta. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em simplesmente voltar? Porque a gente imagina que é um negócio muito complexo que você tem que incorporar na sua rotina com uma dedicação alta, com uma dedicação grande e que isso vai tomar muito tempo. Nós imaginamos o tamanho que essa tarefa tem e por isso nós procrastinamos e vamos sempre deixando para depois. Então o que eu quero propor pra você é voltar a estudar, só que focando em criar uma nova rotina, uma nova consistência, com pouco tempo por dia. Porque se você tá totalmente ocupado com o trabalho, ocupado com a faculdade, ocupado com a escola, o que seja, e você não tá conseguindo encontrar tempo pra estudar japonês, coloca como meta estudar apenas 10 minutos no dia. E se depois desses 10 minutos você perceber que dá pra fazer mais, você pode aumentar pra 20. Nós procrastinamos fazer as coisas normalmente porque nós imaginamos que essa coisa que nós temos pra fazer vai demandar muita energia, vai demandar muito tempo, é uma coisa muito grandiosa. Só que se você fragmentar em pedaços pequenos e entender que mais importante do que a sua quantidade de estudo é a sua frequência com os estudos, você pode voltar fazendo micro tarefas. Por isso que eu sugeri você dividir aí em 10 minutos, sessões de 10 minutos de estudo. Coloca como objetivo, por exemplo, hoje ou amanhã, dedicar 10 minutos do seu dia pelo menos ao japonês. Pode ser abrir pra fazer as suas revisões, pode ser entrar no portal e assistir uma aula, pode ser entrar no portal e buscar se localizar até onde você estudou e qual seria o próximo passo, pode ser tentar ler um texto, pode ser reassistir uma aula que você já assistiu no passado, pode ser dar uma folhada no livro Desvendando a Língua Japonesa pra recapitular o que você já estudou e ver qual seria o seu próximo passo. Só que coloca no relógio, de fato, 10 minutos. E depois que dê esses 10 minutos, você decide se você vai continuar ou não nesse dia, se você vai fazer mais nesse dia ou não. Só que quando a gente muda o nosso foco, ao invés de preciso voltar a estudar japonês, e nós mudamos esse foco para preciso fazer 10 minutos de japonês, automaticamente diminui a nossa procrastinação. Por quê? Porque 10 minutos é uma tarefa muito fácil de ser realizada, é uma tarefa muito rápida de ser realizada. E não existe mais a desculpa do não tenho tempo, porque, pô, 10 minutos é o que você passa no banheiro por dia, então você consegue abrir o seu celular, pelo menos, e ali dar essa estudada, se for esse o caso, né? E 10 minutos não é uma coisa que consome muita energia, não é uma coisa que cansa, não é uma coisa que você vai ficar esgotado, não é uma coisa maçante. Só que o mais importante é que, ao fazer isso, você está gerando movimento, você está saindo daquela estagnação de não estar estudando, você vai começar a sair daquela culpa de que você quer aprender, você deveria estar estudando, você acredita que deveria estar estudando, e não está conseguindo fazer, e vai entrar numa nova inércia, num novo ciclo de movimento, aonde você se vê fazendo alguma coisa em pró daquilo que você quer. Esse é o poder dos 10 minutos. Não é que com 10 minutos você vai conseguir aprender tudo, mas você vai entrar em movimento. E é bem provável que depois de 2, 3, 4 dias, fazendo 10 minutos por dia, esses 10 minutos ficam tão fáceis, que automaticamente ali você vai fazer um pouco mais em cada uma dessas sessões. E assim você vai conseguir incorporar novamente o japonês na sua rotina. Eu acho que o mais importante é você guardar o seguinte, consistência ou frequência é mais importante do que quantidade. Isso é um fenômeno muito comum entre estudantes de japonês, que é, eles empolgam no começo, eles ficam motivados a querer aprender, e durante os primeiros dias, as primeiras semanas, coloca muita intensidade nos estudos. Estuda 2 horas, 3 horas, alguns 4 horas por dia. Só que na primeira inconveniência que acontece na sua vida, por exemplo, vem um período de provas, ou você pega uma gripe e não consegue se dedicar tanto, perde essa energia inicial, e você acredita que para voltar, tem que ser naquela mesma quantidade que você teve no começo. Então você gerenciar isso, saber a hora de parar no dia, e dedicar um pouco por dia, só que ficar muito tempo dedicando um pouco por dia, ficar meses, ficar anos colocando na sua rotina, é isso que fará você aprender. É você fazer com que o idioma, não só o caso do japonês, faça parte da sua vida. Assim como todos os dias, você faz parte da sua vida, você escovar os dentes, faz parte da sua vida, você tomar um banho, faz parte da sua vida, algumas pessoas fazem parte da vida delas, ler a Bíblia, algumas pessoas fazem parte da vida dela, ter um período de leitura no dia, algumas pessoas fazem parte da vida dela, tocar um pouco de um instrumento musical no dia, para outras pessoas faz parte, fazer exercícios no dia. É a mesma coisa, a prática do idioma, e quando eu falo prática, não é necessariamente falar, mas você dedicar um tempo ao idioma, tem que fazer parte da sua vida de forma consistente, mesmo que não seja em grande quantidade, todos os dias. É isso que fará você aprender. Já seria até um assunto para outro vídeo, só que aprender um idioma, ele está muito mais próximo dessas atividades que eu falei, essas atividades rotineiras, do que uma coisa com começo, meio e fim, que uma hora você termina, e aí você não faz mais nada a respeito daquilo, porque você domina o idioma. Não, é você estar em contato com ele, ele fazer parte da sua vida, nem que num nível mais avançado, seja apenas você consumir coisas naquele idioma, fazer leitura, assistir vídeos, fazer reuniões, mas ele tem que fazer parte da sua vida, diferente de alguma coisa que você começa, se dedica por um tempo e depois acabou, e já era. Não é o caso. E para você colocar na sua rotina, a dica é essa, começa com 10 minutos, porque 10 minutos não tem desculpa para não fazer. Eu duvido que tenha alguma pessoa que está escutando esse vídeo, que tenha como justificar não ter 10 minutos para fazer alguma coisa. Você com certeza tem, nem que seja 10 minutos antes de dormir, nem que seja acordar 10 minutos mais cedo, nem que seja trocar algum episódio de alguma coisa que você assiste todos os dias, jogar um pouco menos, todo mundo tem 10 minutos, e se alguém com 10 minutos não conseguir se dedicar, não é mais uma questão de falta de tempo, é uma questão de não estar colocando prioridade mesmo a essa área. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu acho que ficou legal fazer esse tipo de vídeo, porque eu consigo fazer talvez em uma quantidade maior, e também não fico esperando estar no meu escritório, num ambiente para poder gravar, e assim a gente consegue interagir mais, e transmitir as ideias aqui, para ajudar você a seguir no seu aprendizado de japonês. Ok? Então clica no gostei aqui no vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, para você aumentar as chances de ser notificado, quando sair novos vídeos, e nos vemos aí nas próximas aulas. Se você é novo aqui no canal, dá uma explorada, para você ver a quantidade de conteúdo que nós já publicamos, temos muitas aulas de japonês aqui, tanto para você começar, quanto para você continuar estudando, é só clicar na aba vídeos, e dar uma explorada ali. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.